Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou aqui de volta com a continuação do vídeo de Worms.Zone Esse joguinho maneirão, cheio de skins maneironas, que eu estou com 80 mil pontos, estou muito grande e pegando mais e mais massa Com o objetivo de chegar a 1 milhão de pontos, a gente já percebeu que para chegar a 1 milhão de pontos Você tem que ficar pegando poções vezes 5 o tempo todo, conseguir a poção de rastreio que mostra onde está as massas Para a gente correr atrás delas, só assim a gente consegue a 1 milhão de pontos, porque eu estou aqui há um tempão e só estou com 89 mil pontos Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, só voltar aí no canal que está aí a primeira parte do vídeo Que eu consegui chegar a 80 mil pontos E mal começou essa partida e eu já estou com 90 mil Caraca, eu estou crescendo muito rápido Boa demais Ô louco, mas eu corri um pouquinho e já estou com 78 mil pontos Esse joguinho aqui você não pode correr, velho Olha isso, você corre um pouquinho, está 77 Correu, 76 Correu, 75 Qualquer coisinha que você corre, você já perde mil pontos Nossa, ele está de massa Ah cara, o que tem? Acabou Vamos pegando, 82 mil pontos Achei a poçãozinha de rastreio Não adianta correr até a massa, porque você vai perder mais pontos que conseguir Pega aqui, pega aqui Poção de virada, poção de velocidade Caraca, velho, esse maluco aqui que está gigantesco Não, 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 quase me morri, quase que eu morri Meu Deus cara, foi muito pouco Eu não posso morrer assim Quero chegar a 100 mil pontos Pega aqui, acelera um pouquinho Para pegar aqui, boa Cara, imagina circular essa gigantesca Pega aqui, boa Vira, 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 não morre cara Morreu, matei aqui Vamos pegando Beleza Morreu o gigantesco Espera pegar a massa e vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mas os caras já pegaram Era a maior ou será que era a segunda maior? Mano Circulei a gigantesca Essa aqui vai dar muita massa Meu Deus do céu Pelo amor de Deus cara, aparece uma poção v5 para mim Vou chegar a 100 mil pontos Não, velho 100 mil pontos, eu preciso Quero muito 100 mil pontos Muito mesmo Ih, só está morrendo as gigantescas aqui, velho Olha isso, muita massa Acho que os caras ficam Olha a cara dessa minhoca Não é possível Cadê a nossa poçãozinha maneirona v5 Aqui para a gente pegar Morreu Vou ter que pegar Olha isso, não dá nada 100 mil pontos Tá, deu Cara, eu vou chegar a 100 mil pontos Não corre Abut Estou sendo encurralado Meu Deus, eu tenho que chegar a 100 mil pontos Não posso morrer Vamos bem de boia Se acelerar Olha lá Perde o ponto, olha lá Olha lá Só dar uma aceleradinha Já perde o ponto de ponto, velho Não é possível isso, velho Você perde muitos pontos fácil Tem massa aqui Vou conseguir Boa 103 mil pontos Meu Deus do céu Essa poção aqui é muito boa Aqui a poção v5 Caraca, velho Aqui tem outra Cadê? Tinha massa por aqui Não, velho O cara morreu aqui O cara vai pegar massa É minha massa 115 mil pontos Galera, vamos fazer o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Minhoca brava Porque essa minhoca amarela aqui tem muito cara de brava, velho Aqui Nossa, vou pegando É muita massa 100 vezes 5 Vai, 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 vai Vou chegar a 100 mil pontos Não vou nem olhar Quanto? 148 mil pontos Consegui quase 40 mil pontos Em uma pegada só, cara Aqui voltando tem também Nossa, mas tá morrendo de monte aqui, velho Não, sai daqui, mano Sai daqui, mano Deixa eu pegar um pouquinho É muito ponto Aqui morreu outra Acelera e vai Acelera e vai pegando tudo Cadê a expulsão vezes 10? Vez 5, né? Não tem vezes 10 nesse jogo 160, ó, tava do lado 165 mil Aqui Nossa 200, 200, 200, 200, 200, 200 200, 200 e 8 mil pontos Tô quase em primeiro lugar A minhoca brava tá quase em primeiro lugar Isso é histórico, velho Esse joguinho aqui é difícil você chegar a primeiro lugar É muito difícil Sabe o que eu tinha que fazer? Pegar a primeiro lugar E matar ela E pegar toda a massa dela Vai, 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 vai Nossa Pega, 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 pega Meu Deus, é muita massa Quantos pontos? Não cheguei Eu achei que ia chegar a 600 mil já Mas olha isso Tô muito gigantesco Olha essa minhoca, velho Nossa Minhoca brava gigantona Ah, que massa Meu Deus Quanto maior você fica, mais massa você acha Nossa Senhora 300 mil Pontos 340 mil Pontos Muito grandão Muito grandão mesmo A minhoca amarelona Com essa linguinha de cara de brava Tá dando muita sorte E deixa o like no vídeo Deixa o like pra me ajudar a trazer mais vídeos aqui no canal Ajudar o canal a crescer Vocês ajudam muito deixando o like Então deixa o like Ó O segredo não é não correr Você corre Olha lá Você perde Cada reladinha é mil pontos Só corre quando precisa Tipo agora aqui Aqui do lado vai ter um pouco de massa Você corre um pouquinho Só pra chegar até ela Pega tudo Agora aqui embaixo vai ter também Você vem aqui Nossa, se não fosse eu eu morri Cara, eu queria achar o primeiro lugar Como será que ela tá? Galera, eu vou achar essa primeiro lugar Onde tá essa primeiro lugar? Se eu achar ela Eu vou matar ela Vou morrer pra ela Mas eu vou tentar matar Será que é o lugar que tem Nossa Vamos morrer Meu Deus Foi muito pouco Caraca, velho Não Minha virada tá um pouco devagar Cara, será que é ela Aqui embaixo Lá tem um monte de pontinho junto? Acho que é, né Vamos tentar ir lá Ver ela Olha aqui, minhoca Tô gigantesco No warm zone, velho Olha que massa Olha que minhoca é madeirona Essa daqui Dá pra matar ela, hein, cara Ela tá grandona aqui, hein Não, cara Mas isso vai me atrapalhar mesmo Será que eu consigo tentar circular ela aqui? Não, pega, 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 pega Pega, boa Caraca, velho Consegui a poção Tem que matar ela rápido Não morre, não morre, não morre Tem que matar ela rápido Antes que acaba a poção Tem que matar ela rápido Tem que matar ela rápido Não deu tempo Que burro, mano Não deu tempo Ah, mano Eu tava com a poção vez 5 Olha que legal Morreu Nossa, cara Eu tinha que achar uma poção, velho Vou ter que pegar aqui mesmo Olha só Não era a primeiro lugar Olha que massa Gigantesco Nossa, velho Essa aqui será que é? Não é Ela tá menor que eu Ela deve ser a The Fox Essa daqui Só sei que eu tô gigantão Em segundo lugar Com 345 mil pontos Velho, muito grande Agora vai Ela vacilou Pegar essa poção aqui Pega Beleza Circulei ela aqui Circulei ela aqui Vai, vai, vai Vou pegar, vou pegar, vou pegar Nossa É muita massa, velho Eu vou chegar com 2 mil pontos 386 mil pontos Muito grandão Vou pegando Eu tô gigantesco Mas o cara que tá em primeiro lugar Tem o dobro do meu tamanho O dobro Meu Deus, cara E esse joguinho aqui é demais Se você tá gostando Deixa o like Se inscreva no canal E comenta a palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Essa minhoca Tem cara do que? Ela é boazinha Ela é brava Ela é chata Ela é linguda Uma dessas É a palavra chave Vai, 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 vai Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou ficando por aqui Porque, mano Esse vídeo vai ficar muito longo E eu tô gigantesco demais E eu vou ficando por aqui Na próxima partida Que eu vou continuar E eu vou tentar chegar A um milhão de pontos Não sei se eu vou conseguir Mas vai ser o objetivo Cheguei aqui, velho 400 mil pontos Cheguei 400 mil pontos Muito obrigado por assistirem Deixa o like Se inscrevam no canal Me sigam no Instagram Valeu E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON